Hoje você vai conhecer a história da dona Cristina, mas quem me falou da Cris foi o filho dela, o Henrique. Ele colocou um texto lindo no meu face, explicando que a mãe dele tem cicatrizes profundas, mas muito profundas mesmo, que o tempo deixou dentro dela. Falou que ela sofreu muito na vida, sofreu agressões físicas constantes do primeiro marido dela. Aí o marido morreu, ela casou com uma outra pessoa, um português, que ela achava que era o máximo, e não era. Ele bebia muito e também agredia. E essa daí é a dona Cristina, a mãe do Henrique. Depois que eu li essa mensagem, eu fiquei pensando, como é que a gente podia ajudar o Henrique, como é que a gente podia fazer uma história com a mãe dele e tal. Aí como eu falei, o rosto dela leva cicatrizes na vida, né? Aí a gente ficou bolando, o que a gente podia fazer, que plano para mudar isso tudo. Então vamos para o nosso toque-toque de beleza. Roda aí, VT. Chegamos, gente, na casa da dona Cristina. Vamos ver quem é que vai me atender. Pior é que não tem nem como bater aqui, nem chamar. Tá aberto, vamos entrar. Você vai lá, Cristina? Oi! Oi! Rapaz, deixa eu botar a roupa sentada aqui mesmo. Senta aqui. Senta só. Mas olha só, sabe por que que eu tô aqui? Porque a gente queria fazer o seguinte. A gente queria levar você para um lugar legal, para você ter um dia de massagem, fazer a unha, a pessoa cuidar de você. Aí depois você vai para um dentista, vai cuidar do teu dente, que é uma coisa que te faz muita falta. E depois de dois dias a gente se encontra, eu e o Henrique vamos te encontrar, para a gente poder te ver e fazer a transformação que ele tanto queria, de cabelo, maquiagem e tudo. Vamos contar um pouco para as pessoas de casa. Ela foi casada, a dona Cristina foi casada duas vezes. A primeira com o seu Henrique. É, pai de meus filhos. De dois filhos, do Leonardo e do Henrique, que vivem contigo aqui. Aí ele começou a te bater, bater muitas vezes. E aí isso fez até com que o Henrique saísse de casa. Teve que sair para não poder ver isso. E você nunca denunciou nem nada com medo de de repente ele te matar. Os dois, aliás. Na minha época não tinha esse... A lei Maria da Penha, não tinha essas coisas. Não, não existia a lei da Penha. A gente está com 37 anos. O Léo tinha um ano de idade, está com 33, faz dia 17, agora 34 anos. Não existia a lei Maria da Penha. Você apanhava e você tinha que ficar quieto, você destruiria seu casamento. Eu sentia falta dela, era Natal, sem ela. Minha escola, uma vez, no colégio, ele agritiu ela. Era a Fleta Juninho. Ela fez pra cima. E aí depois o seu marido morreu, o pai dos seus filhos. Aí você encontrou uma outra pessoa, que aparentemente, pelo que eu li, ele falou que estava tudo bem no início, estava tudo legal. Aí ele disse, opa, que bom, tivemos Natal, tivemos aniversários legais. Aí depois ele começou a beber. Isso, ele começou a beber. Ele era português. Começou a agredir de novo. Você não agrediu muito. Ele, eu sofri muito mais do que do meu marido, muito mal do que do meu pai. Ah, foi muito sofrimento, você vai perdendo. A juventude, você vai passando, a idade, vai chegando, você vai vendo que nada que você pensou, nada daquilo aconteceu. E você vai perdendo, Alcino. E os seus dentes, o que aconteceu? Ah, de bater, de quebrar. Então, a gente veio aqui para te pegar, levar para um lugar. Você topa? Deve ser dolorido, mas vai ficar algumas horas para refazer o seu sorriso. Tu topa? Topa. Mesmo? O que você quer levar aí? Tu tem que fazer tua mochilinha, tua bolsinha aí. E agora? Agora, eu vim aqui para te buscar. Obrigado, Chú. Obrigado mesmo, obrigado. Obrigado, meu Deus do céu. Fica com Deus, tá, meu filho? Bom trabalho, ó. Vem lá, cuidado, hein? Bora, gente. Obrigado, meu Deus do céu. Fica com Deus, tá? Se cuida lá, tá? Não, tá? Cuidado, hein? Tenho certeza, depois disso, eu vou poder voltar a estudar, voltar a entrar na sala de aula, olhar de frente para um professor, conversar com ele. E agora, o que você quer? Ser feliz. Acho que ainda tá em tempo. Olá, Ana Cristina, por gentileza, vamos iniciar o tratamento? Tá bom, a parte? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Arrasou Sensacional